Famosas apoiam Cláudia Leite, que foi assediada por Silvio Santos. A Cláudia Leite foi ao Teleton 2018, agora no início de novembro, e passou por uma saia justa com Silvio Santos. Ele não economizou nos comentários sobre o visual da Cláudia. Ela pediu um abraço e ele disparou. Esse negócio de abraço me deixa excitado. Ela tentou fugir do constrangimento, disse Você quis dizer excitado de euforia, de entusiasmo, né? Não, excitado mesmo, disse o Silvio. Aí nesse momento a câmera focou a esposa do Silvio, Iris Abravanel, que deu um sorriso tímido. Cláudia desabafou nas redes sociais sobre o que aconteceu. E um monte de famosas, entre elas Patrícia Pilar, Camila Pitanga, Bruna Marquezine, Leandra Leal, Bruna Linsmaier, Aline Moraes, Juliana Alves, Natália Dilson, Ficharlotte, Nanda Costa e muitas outras, se manifestaram em defesa da Cláudia. Camila Pitanga e Bruna Marquezine escreveram no Instagram que nenhum tipo de assédio deve ser considerado normal. O texto é o mesmo escrito por outras famosas também no Instagram e aparece com a hashtag Chega de Assédio. Há um bom tempo o Silvio tá bem solto nos comentários, né? Será que ele faz isso pra chamar atenção? Pra dar mais audiência e gerar um bafafá? Pois é, eu não sei. Tem gente que não gosta desse tipo de brincadeira, né? Acho que cabe um pouquinho de sensibilidade. No momento em que ele viu que a Cláudia tava desconfortável, podia ter parado. Mas a gente já queima o Silvio, né? Silvio, sou seu fã. Pra saber tudo sobre famosas e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva em nosso canal e toque o sininho pra ser notificado a cada vídeo novo que rolar por aqui. Um grande abraço, nos vemos num próximo Drops. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho